Hoje a gente fala da prévia do PIB, que veio indicando o crescimento da economia brasileira. Vamos falar também sobre a ata do Copom, que trata de construção de credibilidade a partir das decisões de juros. Teve uma na semana passada, inclusive. E ainda na pauta de hoje, a inflação nos Estados Unidos desacelera. Mas será que isso ocorre no ritmo certo? Os três assuntos mais quentes da semana no mercado, você ouve agora aqui no Investidor em Foco. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio. Hoje sabemos que é feriado, mas a semana de investimentos não parou. E a gente traz um resumo do que aconteceu de importante nesses últimos dias no mercado financeiro para vocês aqui. E hoje comigo tem a Gabi Soriano e tem o João Nunes, especialista de investimentos e um direto de Goiânia. Gabi, tudo bem por aí? Tudo certo. Sempre um prazer estar aqui no nosso episódio do Investidor em Foco. E semaninha mais curta, como você comentou. Sempre bom. E direto de Goiânia, tem a estreia do João Nunes aqui com a gente. O João que é especialista de investimentos e um e vem nos complementar nessa conversa. Sempre somos um trio, né Gabi? João, bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com você nessa semana mais curta, né? E vamos que vamos. Temos mais diversidade de sotaques hoje aqui também. Não, é? Gostei. Não, é? O sotaque goiano é diferente. É diferente. Às vezes quando está a Sabrina tem um super mineiro, eu aqui do Rio Grande do Sul, a Gabi São Paulo, o Martim tem aquele sotaque portenho, né? Muito bom, João. Bem-vindo. Vamos bater um papo sobre economia e investimentos aqui e vamos começar pelo resultado do IBCBR que saiu essa semana. O IBCBR, lembrando, é o índice que mede a atividade econômica do país, considerado uma prévia do PIB, e ele subiu 0,84% em setembro. No mês de agosto, o indicador tinha apresentado uma alta de 0,23% e com esse resultado de setembro, o terceiro trimestre do ano fechou com alta de 1,12% se comparado ao trimestre anterior. Crescimento, apesar da inflação perto do teto da meta, dos juros altos e não tem como falar de investimento sem falar desses indicadores, né, Gabi? Isso mesmo, Rê, o que parece até contraditório, né, mas a gente não altera a nossa expectativa de que venha uma desaceleração da atividade no terceiro trimestre. Então, depois do crescimento robusto observado no primeiro semestre do ano, e com esse dado do IBCBR acelerando, como você comentou. Então, reforçando que ele é uma prévia do PIB e ele reflete a atividade econômica geral e é usado pelo Banco Central para monitorar a evolução da economia. Ele inclui dados de indústria, de comércio, serviços, agropecuária e fornece uma leitura de como a economia está se comportando antes do cálculo oficial do PIB. E esse resultado contribui para esse debate que você trouxe. Até que ponto o Brasil pode sustentar o crescimento com inflação e juros altos? E quais ajustes fiscais e monetários serão necessários para manter a estabilidade econômica, né? E essa semana também tivemos dados de vendas no varejo e setor de serviços aqui no Brasil, que são fundamentais para avaliar a saúde econômica também, pois eles refletem aí o comportamento do consumo, a confiança do consumidor e a demanda por bens e serviços. Como o consumo e os serviços movimentam a economia, suas variações ajudam a prever como o Banco Central, governo e empresas poderão ajustar políticas e estratégias para manter a economia estável e fomentar o crescimento econômico. Então tivemos queda no varejo abaixo do esperado, sugerindo que o consumo está menos aquecido. Por outro lado, tivemos resiliência no setor de serviços, em especial nos segmentos ligados ao PIB, como os serviços prestados às famílias e administrativos, amenizando esse cenário, mas não a ponto de reverter a expectativa de desaceleração econômica no terceiro trimestre. Então a mensagem principal é de uma economia que continua crescendo, mas com sinais de que o ritmo mais forte do início do ano tende a desacelerar. Até porque nossa projeção é de que a Selic suba mais meio ponto percentual na próxima reunião de dezembro, chegando a 11,75% ao ano. Complementando um pouco daquilo que foi dito aqui, acho que é uma economia aquecida, mas em um momento extremamente desafiador, tanto do ponto de vista doméstico, quanto do ponto de vista internacional. Eu acho que a pergunta que fica para o investidor é o seguinte, esse crescimento, ele é sustentável? Ele se mantém ao longo do tempo? E para que a gente consiga responder essa pergunta, uma das fontes de pesquisa mais recorrentes é o relatório Fox. E quando a gente observa o relatório Fox e observa as projeções para o ano de 2025, é possível notar que a projeção para o ano que vem, de crescimento do nosso país, ele é menor do que de 2023. Ou seja, o que está implícito ali naquela projeção? Que para o cenário que vem, para o amanhã, vai ser extremamente desafiador manter esse ritmo de crescimento e ficar com a inflação dentro da meta. Então, na minha visão, a gente tem um dever de casa fazer, apesar da notícia ser extremamente positiva, mas traz um pontinho de preocupação e requer um olhar mais atento, tanto por parte de nós, especialistas, quanto por parte dos investidores. É um prato cheio para o copom, né, João? Com certeza, com certeza. Perfeito. Falamos em copom, vocês trouxeram a questão da taxa de juros. Vou entrar nessa pauta, então, porque semana passada a gente falou bastante sobre a última decisão em que o copom aumentou a taxa de juros em meio ponto percentual e a ata completa da decisão, com o detalhamento do que motivou a decisão do copom, saiu essa semana trazendo algumas justificativas. Uma delas é bastante conhecida, tem surgido em praticamente todas as decisões, que é o compromisso de convergência da inflação à meta. Hoje, a inflação está perto do teto da meta, não do centro da meta, que é para onde a política monetária quer trazer essa inflação. E, dessa vez, o comitê disse ainda que a decisão é essencial para a construção contínua de credibilidade. Como é que vocês analisam essa construção de credibilidade? É uma ideia de fazer um trabalho que esteja muito alinhado com os desafios econômicos exclusivamente. Agora, no final do ano, vai ter a mudança da condução do Banco Central também. Então, tem vários desafios para 2025 por aí, né? Com certeza. Na verdade, a gente até passou do nosso teto da meta. A gente já está em 4,76% no acumulado de 12 meses. Mas, falando desse ponto, Rê e João, e aos nossos ouvintes, a construção de credibilidade está diretamente ligada a essa capacidade de conduzir a política monetária com transparência, firmeza, previsibilidade, visando o controle da inflação e a manutenção da estabilidade econômica. Então, a credibilidade é fundamental porque, ao conquistar a confiança dos agentes econômicos, então, tanto investidores, empresas e consumidores, o Banco Central consegue ancorar as expectativas de inflação, ou seja, fazer com que acreditem que a inflação será mantida a próxima meta. E, no contexto atual, como você comentou, o Banco Central decidiu aumentar a taxa Selic em meio ponto percentual, sinalizando ao mercado de que está disposto a adotar medidas rigorosas para conter a pressão inflacionária. E esse aumento reforça o compromisso do Copom em ajustar as condições monetárias conforme necessário, mesmo em um cenário global de incertezas e com desafios domésticos, como a inflação acima da meta e o câmbio desvalorizado. Então, essa postura do Copom de agir previamente e de forma contínua, sempre ajustando as taxas para manter a inflação sob controle, é parte importante da construção de credibilidade. Mas destaca um ponto super importante, é a incerteza na política fiscal. Ela interfere diretamente na credibilidade do Banco Central e do Copom porque dificulta a tarefa de manter as expectativas de inflação sob controle. Quando o governo apresenta dúvidas quanto ao cumprimento das metas fiscais, como o controle de gastos públicos e a sustentabilidade da dívida, isso gera desconfiança entre investidores e consumidores. Então, em resumo, para que o Banco Central seja efetivo em sua função de controlar e sustentar a credibilidade da política monetária, é essencial que a política fiscal também seja robusta, previsível e sustentável. E a credibilidade do Banco Central não depende só de suas próprias ações, mas também do suporte de uma política fiscal que não comprometa seus objetivos de estabilidade econômica. Por isso que o tema fiscal tem sido tão relevante e sensível para a nossa economia atualmente. Além disso, a ATA apontou para um cenário internacional desafiador, com destaque para a incerteza sobre os ritmos de desaceleração econômica e da desinflação nos Estados Unidos, e consequentemente sobre a postura a ser adotada pelo FED. Além disso, o comitê reiterou a menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países, o que segue exigindo cautela por parte de países emergentes. O Martins sempre traz esse ponto, né, Rê, que lá nos Estados Unidos a gente está num ciclo de afrouxamento monetário, enquanto aqui estamos num ciclo de aperto. Então essa desincronia entre os ciclos exige que o Banco Central brasileiro seja especialmente cuidadoso, pois as decisões do FED e de outros bancos centrais de países desenvolvidos impactam fortemente a economia local, criando riscos adicionais de inflação, desvalorização cambial e volatilidade econômica de uma maneira geral. Inclusive, falando um pouco mais sobre a inflação que a gente comentou, a gente teve o IPCA de outubro sendo divulgado na última sexta e ele veio praticamente em linha à nossa expectativa. Então ele registrou alta aí de 0,56, mas em 12 ele já foi para 4,76%, ultrapassando o nosso teto. E se a gente olhar o qualitativo aí dessa inflação, é que ele vem piorando na margem com a aceleração em serviços subjacentes, puxado pela alta de alimentação fora de casa e itens mais ligados à mão de obra. E adicionando um último ponto, nas últimas semanas o João até trouxe um pouco sobre o relatório Focus na visão de crescimento do PIB, ele mostra também tendências de outros indicadores como inflação e câmbio e nas últimas semanas a gente vem ajustando essa projeção para cima de inflação e de câmbio. Então a estimativa do IPCA subiu para 4,62% em 2024 e para 4,10% em 2025, pressionada principalmente pela valorização do dólar, cuja projeção para 24 foi ajustada para 5,55. Então temos uma inflação acima do teto da meta, o que mantém a inflação como ponto preocupante para os próximos passos da política monetária brasileira, além de incertezas externas, fiscal e todos esses outros pontos que a gente falou por aqui. Ou seja, a vida não está fácil para o Banco Central. É verdade, Gabi. Você tocou no ponto do FED, a gente já vai falar disso, da situação de política monetária por lá, mas eu queria aproveitar que o João está aqui com a gente, e a Gabi traz um cenário que é muito favorável à renda fixa. Ela se torna muito atrativa com uma taxa de juros alta, com uma projeção de taxa de juros alta, principalmente a gente olhando ativos que têm o menor risco possível dentro das possibilidades de investimento. Acredito que para vocês, no trato com os clientes, no direcionamento de possibilidades de diversificação, a conversa de diversificação é mais desafiadora ainda por causa disso. Principalmente nesse cenário onde há tantas incertezas, e acho que a Gabi colocou muito bem você agora falando, que eu costumo pensar o seguinte, para o investidor que está chegando agora, tentando olhar isso de maneira mais ampla, há pouco tempo eu e o João fui ao médico e ele falou assim, olha João, vamos fazer aqui uma avaliação da sua saúde aqui, e eu tenho que ficar entre o peso ali, entre 72 quilos e 68, para que eu fique saudável, tá? Isso é verdade. E ali, penso o seguinte, se eu passar um pouquinho de 72 quilos, já é um ponto de atenção para a minha saúde. Mas se eu emagrecer muito e ficar abaixo do 68, também não é legal. Então essa faixa onde é considerado saudável, que está no meu caso entre 68 e 72, é o que é considerado saudável. Do ponto de vista da economia de um país, o país tem a pretensão de ficar mais rico, isso é medida através do PIB, mas tem que manter os preços dentro de um nível aceitável e saudável. Então o Conselho Monetário Nacional faz uma coisa parecida. Ele estipula uma faixa onde ele considera a inflação saudável, que vai de um ponto ao outro, e o Banco Central, ele intervém, assim como intervém o meu nutricionista ali, nesse exemplo, né? Para manter as coisas dentro daquela faixa. Se está muito próximo de estourar ali, ele toma uma medida. Olha, João, dieta mais equilibrada. Se está muito abaixo, então você tem essa questão. E o investidor, ele é muito sensível a essa questão das taxas. Quando a gente fala de renda fixa, é nesse momento, essa renda fixa, apesar de não ser tão fixa assim, ela está dividida em classes. Você tem os pós-fixados, que são corrigidos pela Selic, os que têm taxa fixa e os que estão atrelados à inflação. Do ponto de vista da nossa recomendação, a gente tem um olhar bem carinhoso e atencioso para aqueles investimentos que estão atrelados à inflação. Porque nesse cenário desafiador, onde a gente está muito próximo daquele limite onde é considerável saudável, essa classe de ativos, ela ganha uma atratividade muito grande. E aí, assim, é sempre bom lembrar quando a gente conversa com o investidor e fala, olha, vamos colocar uma parte da carteira que é considerável em renda fixa e desse pequeno pedacinho uma parte que é corrigido pela inflação. Ah, João, mas quanto está a inflação nos últimos 12 meses? Ah, está próximo a 5%. Então, isso não é bom, não. Ali na outra, a gente está recebendo ali 12%. Você está falando que vai aumentar. Calma, investidor. Não é só a parte da inflação. Você tem uma outra parte, que é um componente fixo, que nesse momento se torna muito atrativo nesse cenário, que é interessante. Então, quando a gente pensa nesse cenário de diversificação, é a mesma história do guarda-chuva, né? Será que você quer ter um guarda-chuva consigo quando começar a chuva? Ou vai esperar chover para você correr lá e comprar um? Como a gente não sabe o amanhã, é sempre legal ter um guarda-chuva, porque a gente está em um momento de incerteza muito grande. Então, em resumo, tem sido bastante desafiador sim falar de diversificação, mas como não é possível sabermos todas as variáveis que compõem a nossa economia, o ideal é ter um pouquinho em cada classe de ativos para que a gente consiga preservar o poder de compra e ganhar um pouquinho mais. Perfeito. Aí foi tocado, né, em relação a essa questão dos gastos do governo, eu só queria fazer um adendo, né, que tem uma discussão de corte de gastos que já está há um tempo aí, né, e aí a gente meio que está sem paciência já, assim, de como é que isso vai sair. Tem vários envolvidos e aí você tem a questão da magnitude, do quanto vai se cortar, mas acho que tem um ponto relevante também que é a qualidade desses cortes, né. De onde sai esse dinheiro? Qual que é o impacto disso na nossa economia? Qual que é o impacto disso nos nossos investimentos? Então, a gente tem ficado aqui com um olhar bastante atento sobre não só o quanto, mas como vai ocorrer essa questão de corte de gastos, né, que agora tem se falado em ajuste, não mais em cortes, para que a gente consiga, diante desse cenário, olhar para a nossa carteira de investimentos e extrair dali o melhor resultado. Perfeito. Ótimos pontos, João. Bom, a gente está falando de indicadores, de política monetária, vamos seguir nesse assunto, porque falando em inflação, especificamente, saiu o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, que, como a Gabi colocou, de forma diferente do Brasil, também vive desafios de política monetária, e o CPI, que é o indicador por lá, ele subiu 0,2% em outubro na base mensal, acumulando 2,6% na base anual. E apesar desse indicador estar em linha com as estimativas do mercado, o ritmo dessa desinflação, Gabi, ela pode interferir no ritmo de cortes de juros iniciado pelo FED? Você trouxe um pouquinho de spoiler disso ali quando a gente estava falando da política monetária brasileira, mas queria que a gente entrasse um pouco nesse assunto, já que as decisões lá impactam tanto as decisões que são tomadas também aqui e a própria valorização das decisões de política monetária do Brasil, que tem muita conexão, pensando na questão do câmbio, com a variação do dólar e com as conduções de política monetária dos Estados Unidos. Perfeito, Rê. E sim, pode interferir. O ritmo de desinflação nos Estados Unidos, mesmo estando em linha com as estimativas do mercado, pode, de fato, influenciar o ritmo dos cortes de juros pelo FED. Então, embora a inflação esteja desacelerando, o processo tem sido gradual, especialmente no componente de serviços, que continua mostrando pressões de preços persistentes. Então, com uma desinflação mais lenta, especialmente no núcleo de serviços, o FED pode adotar uma postura cautelosa e não acelerar os cortes de juros para evitar que uma flexibilização monetária precoce acabe pressionando a inflação novamente. A expectativa atual do mercado é de mais um corte de 25 ponto percentual, mas essa decisão dependerá dos próximos dados de inflação e do mercado de trabalho, dado que o FED segue o mandato duplo que a gente já vem trazendo aqui em outros episódios, que ele tende a monitorar o máximo emprego e o controle de inflação, diferentemente aqui do Brasil que a gente só olha para o componente de inflação. Então, se a inflação continuar caindo gradualmente e os dados de emprego mostrarem sinais de desaceleração, o FED pode se sentir mais confortável para prosseguir com os cortes de juros. No entanto, se a desinflação mostrar sinais de resistência, especialmente nessa parte de serviços que eu comentei, o FED pode optar por uma abordagem mais gradual, reduzindo o número de cortes ou a intensidade ou até espaçando mais esses cortes. Inclusive, falando aqui de vitória e do Trump e a presidência nos Estados Unidos, vocês até discutiram um pouco no último episódio e trago aqui um ponto adicional, que ele tem aí a maioria no Congresso, ou seja, com o controle no Congresso, ele terá mais facilidade de aprovar suas agendas econômicas, o que pode trazer um cenário mais protecionista e, consequentemente, pressões inflacionárias nos Estados Unidos. Então, o FED deve monitorar de perto a economia e os próximos dados antes de decidir sobre novos cortes de juros, mantendo a possibilidade de ajustes graduais para garantir que a inflação continue caminhando firmemente em direção à meta. Eu acho que, complementando o que foi dito aí, o FED, o Banco Central Americano, ele tem trabalhado muito na linha do eu só acredito vendo, ou seja, tomando as decisões com base nos dados, não com base nas esperanças e não tanto nas previsões. e essa postura do eu só acredito vendo, ela tem uma relação muito contrária à ideia de incerteza. Então, esse clima de incerteza, em alguns aspectos, eu acho que é relevante. Como, por exemplo, ainda alguma, tem muita dúvida em relação à formação da equipe do que o presidente Donald Trump vai ter. Você teve ali a nomeação do Elon Musk ali no ministério, mas ele está mais para dizer quem ele não quer do que quem ele quer no governo, ou seja, tem uma incerteza nesse sentido de quem vai compor essa equipe que vai auxiliá-lo nessas decisões e isso já tem um pontinho de alerta. Uma outra coisa que acho que foi dito é a questão da governabilidade, porque ela afeta diretamente a implementação dessas medidas, como o discurso dele é muito pró-empresas, com diminuição de impostos para as grandes empresas, com desburocratização e tem toda uma questão nesse sentido. A velocidade com que ele vai conseguir implementar essas mudanças está muito ligado com a expressividade e a facilidade que ele tem no Senado e na Câmara dos Deputados. Agora, quando a gente pensa o seguinte, do ponto de vista fiscal, é bastante preocupante quando a gente vai abrindo mão da receita em um ambiente onde a dívida americana está extremamente alta, ou seja, a gente precisa entender como é que essa conta fecha. Quero cortar impostos, estou com um país com uma dívida alta, e de onde é que vem esse dinheiro para fazer essa contrapartida, essa complementação. Então, eu fico um pouco com essa dúvida em relação a uma condução atual. Esse clima, esse panorama geral, já afetou o comportamento dos ativos. Você vê sempre para cima, renovando máximas históricas, e por outro lado, você observa que há um custo embutido ali, porque o título de dívida americana de 10 anos, que é um dos componentes, um termômetro para a economia, ele já tem ofertado taxas maiores, ou seja, já se acendeu em alguns momentos uma lanterna de que esse monte de coisa de incerteza misturado, ele pode afetar. E aí, mais uma vez, eu volto ali no que eu disse atrás, nesse panorama tão incerto, é por isso que é super importante sempre ter uma carteira diversificada para aproveitar todas as oportunidades, mesmo com essas mudanças de cenários, esse clima tão incerto, que é o que a gente vive nesse momento. E a gente reforça a importância da diversificação internacional também, mesmo com o dólar elevado, a gente tem a nossa parceira Avenue para fazer toda essa parte de investimentos internacionais, então super concordo com essa parte que o João trouxe de diversificação em qualquer momento, mas principalmente nesses momentos de mais incerteza. Perfeito, perfeito, gente. Como é que está a nossa agenda para a semana que vem, hein, Gabi? é também uma semana mais curta, na quarta-feira é feriado, dia da consciência negra, e teremos quatro dias úteis de mercado financeiro. O que nos aguarda? Pois é, estava olhando aqui para fazer um chute consciente, né? Nos Estados Unidos a gente vai ter PMI, Industrial e de Serviços, de novembro, que ele mede ali a atividade dos setores industrial e de serviços. Aqui no Brasil a gente não tem uma agenda muito forte, como você comentou, temos feriado na quarta-feira, mas o foco deve permanecer nas discussões sobre o pacote de corte de gastos do governo aqui no Brasil, apesar de não ter nenhuma agenda marcada, nenhum compromisso, mas isso deve ser adiado para depois do feriado do dia 20. Então vamos continuar na expectativa e com bastante cautela com esses próximos passos de política fiscal aqui no Brasil. Fazendo uma adenda na agenda da semana de pontos importantes, dia 20, dia da consciência negra, é meu aniversário. Opa! Isso como, né? Ó, que legal! Já fica um parabéns adiantado então, João, para você. Não é? Obrigado. Acertamos na escolha do convidado. Viu, Gabi? Ô, a gente até quente. Tem até comemoração. É um baita presente. Baita presente. Obrigado. Super legal. João, prazer ter você aqui. Volte mais vezes. Obrigado. Obrigado pelo tempo, pela participação. Obrigado por aquelas pessoas que vão nos ouvir, né? E eu fico aqui à disposição e agradeço a oportunidade. Até a próxima. Come um empadão goiano aí por mim. Ah, pode deixar. Tá anotado. Deixa comigo. Gabi, um beijo pra você. Bom feriado, bom fim de semana. Beijo pra você também. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou nessa sexta-feira. Bom feriado, bom fim de semana pra vocês. A gente volta na semana que vem com mais um episódio pra falar de mercado. Até lá.